Música Apresadas senhoras, senhores, bom dia. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta esta sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes ao senhor Alvacelli Luiz de Paula Lestro, em memória, uma iniciativa do nosso secretário de Infraestrutura e Obras, Max Lemos, com quem divide comigo a presidência deste evento. Convido ainda para compor à mesa o nosso secretário de Infraestrutura, Max, que já está ao nosso lado, a senhora Isabela Lima, a senhora Eleni Lestro, a senhora Maria Clara Lestro, e o doutor Luiz Felipe Sklein. Solicito a todos que fiquem em posição de respeito para a execução do hino nacional. A senhora Maria Clara Lestro, Música Ouvindo o empilhante das margens da cidade, o povo vai focar no reculante, Deus sobra em verdade e vai os fúgitos, ele mudou no céu da pátria nesse instante, seu peior, dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em meu cheiro, ó liberdade, Deus afia o nosso peito a própria morte, com a terra, a terra, a terra, a terra, a salve e sal, pra dia um sonho intenso, vai o vívido, de amor e de esperança a terra desce, de teu famoso céu, em sonho elímpico, a imagem do cruzeiro, que o rei escondece, gigante pela própria natureza, é as belas, parte, parte do colosso, e o teu futuro espere essa grandeza, terra adorada, entre outras línguas, no Brasil, ó pátria amada, dos filhos, decisórias, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. e o teu futuro espere, modernamente, vezes prédito, ó som do mar, a luz do céu profundo, o cura, as obras de um flão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, faz-me a vida, teus sonhos e dos campos, tem mais dores, nossos postes, tem mais vida, nossa vida, todo eu sei, o mais amores, ó pátria amada, e toda a terra, salve sal, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar, parou, que o tempo é desestrelado, e de governo de ouro, desta flândula, a sua cultura e glória no passado, mas é que já justiça, a terra forte, verás, porque o teu não foge à luta, em ter ninguém te adora a própria morte, terra adorada, em ter outras milhas, cura, de uma pátria amada, dos filhos, desse sol, é jovem, gentil, pátria amada, Brasil. Bom, meus amigos, gostaria de saudar, a Maria Eduarda Lestro, filha que se encontra presente, nosso Conrado Lima Lestro, filho, Carlos Eduardo Lestro, filho, Marcelo Lestro, irmão, Marcela Lestro, sobrinha, Landijara Duarte, Adriana de Almeida Braga, da Secretaria de Infraestrutura e Obras, e, meus amigos, eu, na verdade, eu fico feliz de estar presidindo esta homenagem, na verdade, o Alvacelli é uma pessoa que eu já conheço há um tempo, a gente viveu algumas campanhas juntos, conheci o trabalho dele, sei da pessoa, da capacidade, e aí eu fico feliz do Max ter feito, do nosso secretário Max ter feito o pedido para que a gente fizesse essa homenagem, que é a maior honraria da casa. Então, hoje estamos aqui para homenagear o nosso querido Alvacelli, em qual eu pude conviver e que deixou sua marca, um homem íntegro, pai, esposo, amigo, profissional exemplar, todas essas marcas podem ser vistas e lembradas por todos, todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e conviver com ele. As falas e lembranças, sempre muito emocionadas, com a marca do homem generoso e agregador que todos os conheceram. Sem mais, esse é o momento para que possamos expressar, registrar a homenagem ao nosso querido Alvacelli. Agora passo a condução da solene sessão ao nosso secretário de Infraestrutura, senhor Max Lemos. Bom dia a todos e a todas. Um prazer estar retornando aqui à Assembleia Legislativa. Um dia, por que não dizer especial, para que a gente possa prestar uma homenagem a uma pessoa que o Ronaldo disse aqui que ele conviveu alguns anos. Ele me contava outro dia, o Ronaldo, que conhece o Alvacelli há 17 anos. Eu conheço há 32. Então, são muitos anos de convivência, um tempo suficiente, Ronaldo, para a gente conhecer os defeitos, mas principalmente as virtudes. Então, para mim, é um momento de muita emoção também com a vida que eu tenho tido nesses últimos meses por conta das amizatividades como secretário de Estado, mas não podia deixar de vir aqui hoje para a gente consolidar, na verdade, essa homenagem. Desde o dia do falecimento do Alvacelli, nós já tínhamos visto a demonstração de amizade que as pessoas têm com ele. foram dias muito intensos do ponto de vista de homenagem, de presença, de sofrimento. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é simplesmente documentando o que nós já tínhamos visto nesse período todo pós falecimento dele. O quanto ele era querido, o quanto ele tinha admiradores, pessoas que tinham por ele grande afeto e carinho. Não vou nem falar da família, que a relação do Alvacelli com a família sempre foi uma relação muito intensa também. Sempre foi de uma união muito grande, sempre teve muito próximo um dos outros. É uma tradição. Eu falava aqui para a mãe de Alvacelli agora há pouco que isso, poucas são as famílias que a gente vê essa unidade toda, esse carinho todo, essa deferência toda como é a família. E esse é fruto da criação, é fruto da criação, minha irmã, que vocês deram aos filhos e que foi transportado para os netos. Então, isso é fundamental. Eu gostaria agora, antes de abrir aqui para que todos possam aqui na mesa utilizar rapidamente a palavra, eu convido o saxofonista Chacal acompanhado do violonista Fábio Chantri para uma apresentação musical. Fábio Chantri 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 Amém. 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 Que sempre tentasse mostrar o caminho, iluminar e guiar qualquer um que passasse por ele para ser uma pessoa melhor. Eu quero muito agradecer a todos vocês e sugerir que tentem sempre recuperar o que vocês aprenderam com ele. Porque eu sempre aprendi quando eu estive com ele. Aprendi a consertar uma crase e aprendi a lidar com dificuldades. Com a mesma facilidade com que ele arrumava uma vírgula num projeto de lei, ele te fazia aprender a lidar com pessoas difíceis, ele te ensinava a encantar alguém que chegava no gabinete com um pedido impossível e sair de lá com o que a gente tinha, que muitas vezes era só carinho e acolhimento. Eu, muito honestamente, como provavelmente uma pessoa que convivi com a Vassélia por dois anos, mais ou menos, posso registrar que admiro muito vocês que tiveram o privilégio de ter mais tempo e tem muito mais aprendizado dele para levar no coração. Obrigado a vocês, obrigado por estarem aqui compartilhando dessa manhã e lembrando essa memória que todos nós trazemos no peito. Obrigado. Queria agora aqui abrir a palavra para Maria Clara. Então, quem recebeu a missão de falar é um desafio e tanto. Eu só quero falar uma coisa muito breve, até porque é um momento muito difícil, muito emocionante também para a gente. Primeiro, eu gostaria de agradecer a toda a Casa Legislativa que sempre acolheu meu pai durante esses anos. ele era muito feliz na profissão dele realizado. Agradecer também ao deputado Max, que sempre auxiliou muito a gente nesse momento, tem auxiliado também minha mãe, meus irmãos, todo suporte, carinho, tem sido muito importante. E a todas as outras pessoas que trabalharam com ele, todo mundo era muito importante para ele. Meu pai sempre gostou muito desse meio do trabalho dele. Eu conheci muitas pessoas, porque eu sempre ia ao gabinete dele. Eu acabei passando os últimos seis meses trabalhando de frente para o trabalho dele. E eu conheci muitas pessoas legais que me acolheram também. Então, eu queria agradecer mesmo. Ele teve uma jornada incrível, repleta de interação social, de acolhimento, empatia. Ele foi uma pessoa incrível nesse período. E eu sei que ele se tornou inesquecível para muitas pessoas. Até hoje, a gente escuta as pessoas falando dele, falando do quanto são gratos por tudo que ele fez. E é isso. Muito obrigada a todos. Agradecer a presença do Dr. Bernardo, vice-presidente do Detran, representando aqui o presidente do Detran, Adolfo Konder. Com a palavra, a Isabela. Bom dia, gente. Desde já, quero pedir perdão, porque estou muito emocionada. Então, eu me preparei para poder falar da melhor forma possível. Mas essa música, todo mundo que está aqui, todos os joios que estou vendo, todos que fazem parte da vida do Alvacele diretamente, estão me deixando muito vulnerável aqui. Primeiramente, eu queria agradecer, em nome da família, hoje eu venho falar também em nome de toda a família. E queria agradecer à mesa, ao deputado Anquieto, por ter atendido ao pedido do secretário Maxi, porque essa homenagem é mais do que merecida. Eu acho que o Alvacele merecia todas as homenagens do mundo. E, desculpa, ele merecia todas as homenagens do mundo. Eu me preparei para falar, mas eu prefiro ler, porque eu vou ficar mais segura e eu não abro mão de falar tudo o que eu me planejei para poder falar. Então, eu vou pedir paciência para vocês por algumas coisas que eu me preparei. Ao contrário do que muita gente pensa, que a homenagem de uma pessoa, depois que ela já está morta, não significa nada. Para a gente, para a família, significa muita coisa. Tem um significado muito especial, muito grande, é motivo de grande orgulho. Por todo o serviço que ele prestou e pelo ser humano incrível que o Alvacele foi. Eu agradeço mais uma vez, em especial, ao Maxi, pela amizade ao longo desses 30 anos, de qual o Alvacele muito se orgulhava, Maxi. Ele tinha um carinho, ele tinha você como uma referência. Desde que eu ouço falar da trajetória política do Alvacele, muito me lembro o Rodrigo, seu primo, que está aqui com a gente, ele falou que o Alvacele tinha como referência Ulisses Guimarães e Mário Rovas. E, desde então, por toda a sua trajetória política, nos dias de hoje ele teve como uma grande referência o Maxi, do qual ele ia trabalhar às sete horas da manhã para o gabinete e não tinha horário para sair. E ele sempre falava que o sobrenome do Maxi é trabalho, o Maxi é comprometido, eu aprendo com ele diariamente. Por mais que eu tente passar alguma coisa que eu também saiba da minha vida, eu aprendo diariamente com o Maxi e melhoro a minha forma de lidar com as pessoas, de cuidar das pessoas no dia a dia. E isso foi muito importante, essa oportunidade, essa confiança, Maxi, que você depositou no Alvacele, dele ocupar um cargo de tamanha importância que foi a sua chefia de gabinete, da credibilidade, da confiança para ele poder lidar em muitas situações sem precisar do seu aval, sem precisar da sua autorização, pelo que você acreditava, pelo que você confiava no que o Alvacele pudesse tomar, que era a melhor decisão a ser tomada. Isso foi muito importante para ele, ele se orgulhava muito disso. Para quem não sabe, o Alvacele era o servidor de origem do INEA, ele atuava no Legislativo já há mais de 20 anos, onde ele aprendeu e fez de grandes amizades. Ele amava dizer para a gente, para mim, para os filhos dele, para a Cristina, o quanto ele era querido aqui na Casa Legislativa. E eu vou no arquivo, eu tenho um amigo especial, Isabela, eu vou na diretoria tal, eu tenho fulano. A moça da limpeza vai lá, eu falo para ela sentar para tomar um cafezinho comigo. Ele tinha essa vontade de cuidar, de dar um paro para as pessoas, de fazer um afago para as pessoas, entendeu? E isso era dele, era da bondade dele, do ser humano que ele era. E isso cativava a todos ao seu entorno, isso era muito importante. Eu posso afirmar, com toda a propriedade, que essa Casa de Leis teve alguém literalmente apaixonado pelo que ele fazia. O Alvacele, eu não sei se todos aqui sabiam, mas ele sonhava em ser jornalista. Eu acho que era por isso que ele tinha um carinho tão especial por você, Felipe. Porque o sonho do Alvacele sempre foi jornalista, ele não conseguiu concluir isso. Daí a chatice dele, por textos, por ser chato, olha a crase, olha a vírgula, todo mundo que conviveu com ele, as meninas do gabinete, Mariana, Juliana, Denise, elas sabem do que estou falando, a Dandara tomaram muito puxão de orelha dele, em relação a isso, porque ele sempre foi muito crítico, ele cobrava muito dos projetos de leis, de qualquer coisa que saísse do gabinete, e ele falava assim, vocês vão lembrar, não pode ficar feio para o Max, isso daqui vai ser o nome do Max, não pode ficar feio para ele, então o nome dele, eu quero que seja perfeito, que esteja o mais perfeito possível, porque era o jeito dele, ele gostava das coisas perfeitas, organizadas, e assim, mesmo o Alvacele sendo uma pessoa tão discreta, ele gostava da vida pública, ele gostava da coisa pública, de poder entregar, de cuidar das pessoas, ele abominava as injustiças sociais, por ele, ele tinha o dever de fazer as pessoas conquistarem seus sonhos, conquistarem seus objetivos, e o que ele pudesse fazer para poder ajudar, ele estava ali disponível a ajudar sempre. O Alvacele, no passado, ele veio candidato a vereador, e ele tinha muita expectativa, era um sonho dele, porque ele queria fazer mais pela sua região, pelo seu bairro, por Anchieta, que ele sempre foi muito apaixonado, e em especial a Praça Nazaré, o outro lado de Anchieta, que ele tinha uma vivência ali com seus amigos, de colégio, de escola, da sua rua, seus vizinhos, e todo mundo que ele tinha um carinho muito grande, e outro dia a gente estava falando, e dar continuidade para o trabalho dele, que eu ainda vou falar sobre isso também, e eu achei muito bacana que o Marcelo, seu irmão, levantou a questão de que o Alvacele tinha uma vontade enorme de fazer uma clínica da família na Praça Nazaré, e isso mexeu muito comigo, porque, mais uma vez, um dos sonhos dele era cuidar das pessoas, era porque, do outro lado, não tinha um lugar para a saúde que as pessoas pudessem procurar um pronto atendimento e serem atendidas. Eu tenho certeza que a gente ainda vai concretizar esse sonho dele, e o Marcelo, e a gente vai estar lá para poder inaugurar essa clínica da família do lado da Praça Nazaré, eu tenho certeza disso. A minha história com a Alvacele foi breve, mas ela foi muito intensa, e eu tinha nele um amigo e um companheiro. Eu já estava junto com a Alvacele há cinco anos, eu acho que foi um encontro de almas entre eu e ele. Quem conviveu com a gente sabe da leveza da nossa relação, porque a gente era muito parceiro, a gente era muito brincalhão, e isso foi nos longos cinco anos, no dia a dia, nunca foi diferente. Quando a gente estava com dois anos e meio, mais ou menos, de relacionamento, ele sempre me cobrava ter um filho, e eu não planejava, não queria, protelava. Desde que veio a notícia do Conrado, pegou ele de surpresa, pegou a todos nós de surpresa, mas não posso deixar de compartilhar com vocês a alegria que invadiu o coração da Alvacele quando soube que o Conrado vinha aí. E o Conrado veio para coroar a nossa relação, para poder concretizar tudo o que a gente queria. E ele veio também com uma missão muito grande, que é de unir a família. Eu acho que desde que o Conrado chegou, acho que todas as famílias vão concordar comigo, ele uniu a família. E isso foi muito bonito, foi muito bom para todos nós. Era um desejo do Alvacele. Mais do que nunca, nós continuaremos unidos, mostrando para o Conrado o quão o pai dele foi maravilhoso, um homem bom, e eu tenho certeza que vai ser o espelho dele. Mais uma vez, ele não imaginava de ser pai depois dos 50 anos. Ele falava assim, eu com três filhos já criados, com a minha caçula prestes a completar a maior idade, na dúvida que ele falava, vai fazer 18 anos e agora eu me vejo pai novamente. Ele se encheu de êxtase, de orgulho, contando para todo mundo. Então, o Conrado acabou sendo muito desejado pelo Alvacele. E foi o maior presente que ele poderia me deixar. Por mais que eu sofra diariamente com a ausência que meu filho vai ter, porque a gente sabe que um pai é insubstituível, e um pai como o Alvacele realmente é insubstituível. Mas, com certeza, ele terá bons exemplos ao seu lado, dentro da nossa família, com os grandes amigos também do Alvacele. O Alvacele tinha carinho por muita gente. Eu tenho certeza que o Conrado sempre vai ser bem cuidado por todos. Eu sigo nessa missão. de ser uma mãe solo hoje, mas na certeza de que o exemplo que o Alvacele nos deixou é muito maior. Então, eu me fortaleço a cada dia e tenho certeza que o Conrado vai me melhorar como pessoa, porque é isso que ele tem feito desde que ele chegou. Eu quero finalizar a minha fala dizendo que, mesmo diante da perda, Deus tem sido muito generoso com a nossa família, cuidando de cada um de nós, não deixando nada faltar. E ele nos presenteou também como uma pessoa que veio para somar, que veio para ser um amigo a mais da nossa família e tem sido um braço forte, além de você, Max. O Miguel Júnior tem dado muito apoio, muito amparo para toda a nossa família. Nós temos muitas demandas de pessoas próximas da nossa região. O Miguel tem ajudado bastante a gente na ponta, na rua. Então, eu não posso deixar de agradecer em nome de toda a família, Miguel. Muito obrigada mesmo por todo o carinho, pelo amparo, pelo braço que você tem sido para a gente. Nós estamos também colocando muita responsabilidade em cima de você. Você sabe a responsabilidade que você carrega, porque a gente quer dar continuidade para o legado do Alvacelli, a gente quer concretizar os sonhos que o Alvacelli tinha e a gente não quer abandonar a nossa região de Anchieta, Ricardo, Mariópolis. Então, assim, a gente vai continuar levando o nome dele em cada cantinho, junto a você. Tá bom? Então, muito obrigada. Gostaria mais uma vez de agradecer a todos os amigos presentes, todos os amigos aqui do Alvacelli lá de Ricardo, os amigos da escola que puderam estar presentes, as amizades que ele fez no gabinete, as lideranças. Gostaria de agradecer a todos vocês por tirarem um minutinho do seu dia, aos meus amigos em especial, aos amigos de toda a família, aos amigos dos filhos que estão aqui presentes. Vocês são muito importantes. Vocês é que moviam o Alvacelli. E a gente quer que vocês continuem bem próximos a todos nós. Tá bom? Muito obrigada. Esse é um tipo de homenagem difícil de fazer, né? Uma homenagem extremamente difícil, mas necessária. Tem que ser feita. Porque o tempo vai passar e o Conrado vai crescer, os netos do Alvacelli vão chegar, né? Isso é natural, é da vida, né? A vida é cíclica, ela vai acontecendo. E, se ele não recebesse a maior honraria, Ronaldo, do Parlamento do Rio de Janeiro, ele que prestou serviço de tanto tempo, seria uma tremenda injustiça e não teria na história dele e a história dele para contar para as pessoas que ficam. Não só para o Conrado, mas para os netos, bisnetos, recebeu a maior honraria do Parlamento Estadual do Rio de Janeiro. Então, é fundamental que se faça, mesmo que hoje seja um dia que aflora toda a saudade, aflora todos os momentos, principalmente os momentos alegres, né? Um dia especial, logo mais com a vitória do Fluminense, com fé em Deus, não é isso? Para garantir, na Libertadores, tenho certeza que é onde o Alvacelli está, torcida total para se classificar para Libertadores. Agradecer a esse bravo amigo, Ronaldo, que tem sido... me transformou de sócio no mandato dele. Eu tenho... continuo na Assembleia, através do mandato do Ronaldo, tenho sido, assim, meu parceiro correto, leal, uma pessoa que eu aprendi a conhecer na alma o período que ele passou a ter o mandato. Existe um ditado popular que diz assim, que é conhecer a pessoa e dar o poder a ela. E isso acontece para o mal, geralmente, mas acontece para o bem. Então, Ronaldo, eu quero te agradecer pela oportunidade que você me deu de usar o seu mandato. para homenagear uma das pessoas mais caras que eu já conheci. Aliás, uma pessoa da minha inteira confiança ao ponto de centralizar nele todas as minhas decisões nos últimos anos. E você, mais uma vez, me emprestou o mandato para que pudesse ocorrer essa homenagem. E, segundo, te agradecer pelo dia a dia mesmo. Você parece que já tem três mandatos, quatro mandatos, dado o jeito que você toca, o respeito que você tem pelas pessoas e pelo espaço das pessoas. Não é meu espaço, espaço de prefeitos e deputados, você que vem andando no Estado. Eu não tenho dúvida que Deus te dará a oportunidade de se manter aqui nos próximos quatro anos para consolidar o teu mandato na tua vida pública. Está certo? Então, eu quero te agradecer. Eu quero convidar aqui o Carlos Eduardo para aqui conosco, a Maria Eduarda também. Já está aqui a Maria Clara. Convidar a Cris também. Vem cá, Cristina. Também aqui. Fica aqui também. Isso. A Ellen já está aqui. E convidar aqui o Miguel Júnior para mim estar aqui na frente para que a gente possa proceder aqui. É chegado o momento de entrega da medalha Tiradentes em reconhecer os relevantes serviços prestados pelo senhor Alvacelli Luiz de Paula Lestro em memória não só a nossa Casa Legislativa como nos territórios onde teve oportunidade de atuar e conviver. Convido a todos e a todas de pé para que nós possamos trazer a entrega da medalha Tiradentes. de novo. Obrigado. 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 Meus amigos e minhas amigas agradecer de coração à presença de todos parabéns. Parabéns a todos à presença de todos e-mails. Obrigado. 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 DETAO Gente, vai ter um coquetelzinho aguardem aí por favor! Vai ter um coquetel! Até amanhã nosstrações de volta! Amém. 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 Amém.